Música Não temos um Salvador Não se te dá que morramos Podes assim dormir Se a cada momento nos vemos Se prestes a sumergir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, na minha tristeza Estou quase a sucumbir A dor que perturba minha alma Oh, peço-te, vem banir De ondas do mal que me cobrem Quem me fará sair Pereço sem ti, oh meu Mestre Vem logo, vem me acudir As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Mestre, chegou a bonança Em paz vejo o céu e o mar O meu coração goza calma Que não poderá afindar Fica comigo, oh meu Mestre Dono da terra e céu E assim chegarei bem seguro Ao porto destino meu As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encabelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem a nautragar Que eleva o Senhor, rei do céu e mar Pois todos ouvem o meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegai Sim, sossegai Sim, sossegai 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 Sossegai